Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni branco em seu perfil nas redes sociais. A apresentadora apareceu com o corpo escultural, exibindo uma barriga definida, e ainda com os cabelos molhados em uma das imagens, o que chamou ainda mais atenção. Os fãs não pouparam elogios. Muitos comentaram, gata perfeita você está cada vez mais linda, parece vinho, só melhora com o tempo entre outros. Em uma recente entrevista, Luciana revelou em um bate-papo descontraído que teve um desentendimento com a jornalista Sônia Abrão no passado, após não ser escolhida como apresentadora do ano no troféu imprensa. Na ocasião, Sônia havia optado por Hebe Camargo, que já acumulava diversos prêmios, enquanto Luciana estava iniciando sua carreira e se destacando. Luciana afirmou que ficou bastante chateada com a decisão e chegou a cortar laços com Sônia por um tempo, até que durante uma visita de Sônia ao seu programa. Ela desabafou, não gosto de você.